O sol nasce para te ver sorrir A lua encanta-se ao ver-te dormir Trazes luz e fantasia no olhar Dizes o que eu quero ouvir sem falar E onde tu estás? Há calma e paz E é lá que eu quero ficar O céu é onde tu estás Paraíso és tu O céu é o que me dás Paraíso és tu O céu é onde tu estás Tens a força de quem pode voar Deixas sempre melodia voar Tudo nasce e brilha à volta de ti Quero sentir essa magia em mim E onde tu estás? Há calma e paz E é lá que eu quero ficar O céu é onde tu estás Paraíso és tu O céu é o que me dás Paraíso és tu O céu é onde tu estás E onde tu estás? Há calma e paz E é lá que eu quero ficar O céu é onde tu estás O céu é onde tu estás O paraíso és tu O céu é o que me dás O paraíso és tu O céu é onde tu estás O paraíso és tu O paraíso és tu O paraíso és tu O céu é o que me dás O paraíso és tu 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 Onde tu estás Paraíso és tu O céu é o que me dá O que me dá Paraíso és tu O céu é onde tu estás